Olá, estamos começando mais um episódio do programa Personalidades nesta temporada Influencers E hoje eu trago um nome muito importante aqui de Indaiatuba, da área médica e também como influencer na área médica Dr. Adriano Vendmiati ou Dr. Derrame, como ele é conhecido nas redes sociais É um prazer tê-lo aqui no Personalidades para falar um pouco da vida dele, vida pessoal e claro também sobre esse trabalho como influencer Olá doutor, seja bem-vindo Olá minha querida, como sempre, é um prazer estar aqui mais uma vez, quer dizer, no Personalidades, primeira vez É verdade, a gente se conheceu lá atrás durante a pandemia, né? Foi, foi, agora vai fazer mais ou menos uns 18 anos, né? Lá para 2020, que a gente foi pela primeira vez Quem é Adriano Vendmiati? Adriano Vendmiati é um moleque que veio de Mogi das Cruzes em 91 para morar aqui em Indaiatuba Porque o pai dele, que era escrivão de polícia, conseguiu emprego para cá Nossa Dr. Derrame é um cara que, depois de estar trabalhando como médico já mais de, na época, mais de 10 anos Viu na pandemia o desespero que era, a quantidade de desinformação que tinha, quantidade de pessoas, médicos, né? E outros profissionais da área da saúde falando loucuras, absurdos e teve que arranjar um jeito de Falar para as pessoas, principalmente as pessoas aqui de Indaiatuba, né? No começo sempre o foco foi, os moradores de Indaiatuba Sobre o que que era verdade e o que era mentira naquele mar de loucura Bacana Adriano é casado com a Karina? Quanto tempo? Então, vamos lá Casado, oficialmente no papel, acredito que esse ano estamos fazendo o nosso décimo quarto aniversário Mas a gente se conhece já há muito mais tempo A gente já está há 15 anos juntos A gente casou com quase um ano e um mês de namoro Foi super rápido Foi super rápido E ele é pai de um casal de filhos A Isabela e o Miguel Uma gracinha seus filhos, né? Não, eles são... Aquela coisa, tudo que eles têm de bom, graças a Deus, herdaram da mãe Do pai conseguir herdar o nome É bom dizer isso Vem de Indaiat, né? Por causa que... Aquela coisa, né? Dos meus irmãos até agora ninguém teve filho Então minha mãe falou Adriano, pelo amor de Deus Passa ou vem de Indaiat pra frente? Porque dos irmãos dela também ninguém teve filho Então eu tive que passar pra frente Mas de reto o dom artístico que eles têm pra desenho A sensibilidade, o carinho E vou dizer assim O coração que eles têm Tudo, tudo, graças a Deus Da mãe E os olhos também da Isabela Também da mãe Que bacana Médico, professor, divulgador, científico, influencer Como que você controla tudo isso? É, dormindo 3 horas por noite Nossa, só isso mesmo? É isso aí Eu tô na cafeína Entendeu? Vamos ficar nesse Parar por aí, né? No Red Bull No Monster Patrocina nós Mas a questão principal é Se matando realmente Geralmente eu coloco as crianças pra dormir lá pelas 10, 11 horas E o meu conteúdo eu vou produzir nesse horário A parte dele não é saudável Eu tô até fazendo agora um módulo falando sobre a questão do sono Que a gente tem que ser irredutível e remediar A gente não pode ficar negociando Inegociável o nosso sono Atrapalha muito a nossa saúde Dormir menos horas por noite pra quem passou dos 40 Tem o mesmo impacto na saúde pra infarto e derrame Do que o cigarro, por exemplo Dependendo, lógico, dado as suas devidas proporções Então é uma coisa que é importante Mas atualmente eu ainda durmo lá pelas 2, 3 horas da manhã Pra fazer conteúdo Até porque a vida de influencer Ela ajuda em vários aspectos A divulgar o meu trabalho Os pacientes me conhecerem Mas ela não gera dividendos pra mim ainda agora Ainda é um serviço pro bono que eu faço Nossa, mas assim E como faz de manhãzinha pra acordar plantão Tem sido, acho que uma rotina um pouco sacrificada É, de plantões, assim Trabalhei no hospital hoje Uma média de 90 horas por semana que eu faço Trabalho de segunda a sábado E se acostuma Eu puxei da minha mãe isso Minha mãe, ela trabalhava também mais de 80 horas Até o dia que ela se aposentou 71 anos de idade Ela se aposentou na pandemia Porque eu tive que aposentar ela Ela não queria parar de trabalhar É uma coisa do nosso gênero Você acostuma com esse tipo de coisa Mas o segredo principal E essa que é a verdade São dois, entendeu? Primeiro lugar Gostar do que faz Quando você gosta Por mais difícil, penoso que esteja Você vai pra frente E o terceiro é boleto Boleto sempre é a força motriz do brasileiro O boleto vai chegar Sempre Ah, ele chega e é complicado o boleto Doutor Como que veio essa questão da influência digital? Você já falou que foi durante a pandemia De ver desinformação Eu lembro de um depoimento que você fez Foi quase uma carta aberta Você escreveu E foi muito compartilhado As pessoas começaram a comentar Mandar para os amigos Porque a gente vivia um momento muito difícil na pandemia Foi bem no comecinho E foi a partir disso que você pensou Eu vou continuar nessa área? É, eu acho que foi a hora que eu percebi Que o trabalho do médico Seja no um a um No tete a tete Com o paciente no consultório Seja às vezes dentro de um posto de saúde Quando ele vai fazer algum tipo de grupo De acompanhamento de hipertenso diabético Seja nas redes sociais Fazendo vídeo para 10, 100, 1 milhão de pessoas O trabalho do médico É o trabalho de informação O médico por excelência Ele é um influencer No sentido de que ele pelo menos O bom médico influencia para o bem Os seus pacientes Então não tem diferença Porque qual que é o trabalho real hoje em dia? É você fazer um raciocínio diagnóstico Tipo o paciente chega, conta a sua história E você fala Acho que ele tem tal doença Isso é 30% do trabalho O trabalho do médico É estar atualizado Estar estudando E estar sabendo quais são os melhores tratamentos Para essa doença Que você está chegando no diagnóstico 30% do trabalho O resto E talvez seja até metade do trabalho É você convencer o paciente A fazer aquilo As doenças que mais matam No mundo todo hoje Diabetes, hipertensão, colesterol Obesidade Sedentarismo São doenças que a gente sabe Tratar de trás para frente Cujos medicamentos tem de graça no SUS E tem uma eficácia fantástica Onde não tem dúvida Do que funciona para essas doenças Quer dizer Aquilo que mais mata É aquilo que mais se sabe tratar Então onde é que está o gap? É na hora do médico conseguir convencer O paciente a fazer as coisas A fazer aquilo Então foi a hora que a pandemia me mostrou Que o grande diferencial Do médico daqui para frente É saber se comunicar Então eu falei Já que esse é o diferencial Vou ter que estudar isso Então eu não parei Porque justamente Eu acredito que todos os médicos Têm que começar a despertar para isso E começar a usar esse lado de influência De novo Você não quer ir para as redes sociais Para receber vídeos E fazer vídeos Seguidores Tudo bem Mas você vai influenciar Um paciente por vez No seu consultório Interessante Gostei E como que você grava os vídeos? Você já falou que é de madrugada ali Começa depois Que põe os filhos na cama Você tem uma equipe que te assessora Como que é esse dia a dia aí Para botar tanto conteúdo? Eu contratei um menino aqui da Rádio Jornal Não estou brincando Pode contratar Basicamente as ideias dos vídeos Tem que vir de novo De consumir conteúdo Na pandemia isso era fácil Na pandemia Isso assustou muito eu E muitos outros profissionais Era absurdo Como a gente não conseguiu perceber O quanto que a capacidade De desinformação Chegou dentro da área médica Nós descobrimos Assim como na parábola Da roupa nova do imperador Que o rei estava nu Que a formação médica E a maneira com que a medicina É feita no Brasil Criou uma onda de médicos Desinformados E que tem um comportamento De manada Uma pessoa importante Uma pessoa famosa Falou Todo mundo segue Então O conteúdo na pandemia Era automático Eu sabia sobre o que eu tinha que falar Era cloroquina Ivermectina Vacina Tudo mais e tal Hoje em dia eu tenho que ficar lendo O termômetro social Entrando nas redes sociais Acompanhando outros influenciadores Vendo aquilo que está se falando Por exemplo Ontem eu lancei um vídeo Falando sobre a dengue Hoje eu vou fazer um texto Falando sobre repelentes E tudo mais Relacionados à dengue Porque é o que está acontecendo O surto de dengue Está indo para mais agora De 300% De aumento no Brasil todo Tem estado que chegou a 2.800% de aumento É muita coisa 28 vezes mais casos de dengue hoje No Rio Grande do Sul Do que teve ano passado Então talvez um dos maiores surtos Dos últimos anos Então isso é natural Mas às vezes saber Falar sobre leite Leite inflama ou não inflama Pão Então a primeira coisa É fazer essa curadoria De saber os conteúdos Não adianta fazer um vídeo bacana De um assunto que ninguém quer ouvir Segundo lugar É a parte que ninguém ensina Que é treinar Treinar Até você aprender uma linguagem Do qual você consiga resumir Em pouco tempo Para trazer pelo menos Uma informação importante No Instagram Não adianta fazer vídeo longo As pessoas não querem isso Eles querem conteúdos superficiais E pontuais Então você tem que saber A língua que você vai falar Em cada rede Instagram é coisa curta TikTok é mais curta Com dancinha No YouTube Você pode fazer um vídeo Mais longo Uma coisa mais aprofundada E daí depois É você aprender A sua técnica de gravação A minha é Como eu vivo errando os textos Eu gravo de blocos De 10 em 10 segundos Eu fico tendo que pausar Pausar e regravar Até que eu consiga Um minuto e meio Porque eu erro muitos textos Que eu mesmo escrevo TDAH Daí eu pego esse vídeo bruto E contratei uma equipe De edição Que vai lá E faz a edição dos vídeos Essa parte eu não tenho Tem o tempo de fazer Colocar legenda Edição Vinheta Isso eu tenho que contratar E pagar alguém pra fazer Certo Você já disse que Por enquanto Ainda não dá pra Vamos dizer Ter dividendos Dinheiro com isso É uma coisa que te dá prazer? Além dessa sua missão De combater as fake news A desinformação Te dá prazer? Muito Na verdade é o seguinte É porque de novo Eu sou muito cabeçudo E eu também É a maneira com que eu entrei Nas redes sociais É a maneira com que eu estou lidando com elas Hoje em dia A rede social é uma profissão Eu até falo e dou O curso disso Que o médico pode hoje Se quiser só ser influencer Dito isso Estamos numa era E talvez você vai atravessar Mais pessoas aqui Que vão te colocar isso De pavimentação Tanto que Não existe nenhum tipo De regulamentação Hoje da profissão influencer Ao ponto de que Realmente a gente está vendo Crimes Não estou falando só da área da saúde Serem cometidos À luz do dia Desde o uso indevido de imagens Até geração de imagem Por inteligência artificial Eu postei esses dias Um vídeo que mostra o Faustão Fazendo propaganda De um produto Que ele nunca viu Na vida dele Então óbvio Tem toda essa questão Que a gente está pavimentando Então o médico pode ser só influencer Trabalhar com isso Ganhar dinheiro com isso De maneira honesta e justa Não precisa partir Por charlatanismo Pode Eu é que sou meio bagunçado Das minhas ideias Eu não consegui trabalhar com isso Mas a coisa principal Que eu faço Que é essa coisa de Você faz um vídeo Que tem uma informação Eu quero passar para as pessoas Essa informação Que nem o vídeo de ontem É importante no exame de sangue Da dengue Você dar uma olhada Para esse negócio E as pessoas entendem isso Isso não tem preço Quando você tem uma mensagem Para passar E você consegue passar As pessoas pegam ela Acho que é o trabalho De qualquer comunicador E é o ouro do comunicador É quando ele consegue fazer A mensagem dele ser ouvida Isso não tem preço Quem te inspira? Como influenciador E divulgador científico? Como médico Como influenciador? Olha Como médico Eu vou falar que As pessoas que mais me inspiram São pessoas que não estão Assim tipo No convívio Nas redes Tudo mais O meu professor De longa data Do torcivo do Santos Cavalhal Que era aquele médico Humano ao extremo Aquela pessoa Que tem um toque Um carinho Com as pessoas Que não se vê mais Meus professores de faculdade A Cidinha O Caiá Muitas pessoas Que pavimentaram isso Minha ídala de sempre Que vai ser a minha referência Como profissional Da área da saúde A minha mãe Tanto em termos de ética De trabalho Da maneira de dar com a equipe E daquilo que muito profissional E médico não sabe Que é a questão De recursos humanos Como coordenar uma equipe Como não mandar Pedir e ser atendido Agora De divulgação científica Tem várias pessoas Que são importantes hoje Na pandemia Eu aprendi muito com a Atila Muito até mesmo Com o próprio Daus Varela Mas hoje eu tenho Algumas pessoas Que eu sigo Que acompanho Como o Léo Costa Como o Cadu Viterbo Que hoje também São as minhas influências De como fazer meus vídeos A sua mãe Trabalhou até Quase ontem Como enfermeira É isso? Isso Ela se formou enfermeira Quando eu tinha sete anos de idade Ela era técnica de enfermagem Meu pai trabalhou Para ela poder fazer faculdade Eu fui na formatura dela Que legal E desde sempre Ela foi o arrimo de família Foi um rolo compressor Trabalhava em dois, três empregos Foi a pessoa que Quis que eu me formasse médico Peitou a família inteira Trabalhou em três hospitais Para me formar médico Pagou minha faculdade inteira Na PUC E mais uma vez A pessoa que eu tive O prazer de trabalhar Chegou a trabalhar com ela Trabalhar junto com ela E ver como que Tem certas coisas Que as pessoas Não falam na faculdade Mas fazem toda a diferença Essa coisa de gestão de equipe De recurso humano É uma coisa que faz muita falta Na área da saúde A gente aprende a mandar E quem tem juiz obedecer Esse é o segredo para o desastre Principalmente em situações de crise Como urgência, emergência, UTI Se você não sabe gerir uma equipe E você não tem essa equipe na tua mão Vai morrer gente E como que a sua mãe te ensinou? Qual o segredo dela? O que ela tem de diferencial? Ela tem a arte de fazer Que todas as ideias Pareçam que saíram da sua cabeça Eu nunca vi a minha mãe Dar uma ordem Para uma enfermeira dela Ou coisa parecida Ela sempre sabia Ela conhecia as pessoas Ela conhecia a história De vida delas Tudo mais Ela se aproximava O necessário Se é uma pessoa que ela gosta E quer ter amizade Ok Se é uma relação só profissional Tudo mais Mas ela sabia Tudo estava acontecendo Com aquela pessoa Se aquela pessoa acabou De vir de um outro emprego Ou não O que ela vai fazer depois Se ela está passando Por um problema ou não Então ela sabe Como chegar para a pessoa E falar Olha Eu preciso que você faça Eu sei que você está passando por isso Mas eu preciso que você faça aquilo Eu sei que você tem dificuldade nessa área Mas hoje eu preciso que você faça isso Ela falava uma coisa Que eu nunca vou esquecer No hospital você lida com pessoas No pior momento da vida delas A não ser na maternidade Que é todo mundo sorrindo Ou na cirurgia plástica Que é todo mundo com o rosto de cada E não conseguindo parar de sorrir Você vai lidar na emergência Com pessoas que estão morrendo Ou que alguém que elas amam Está morrendo ou acabou de morrer Então você Ou qualquer pessoa que estiver lá Nunca vai estar no normal dela Qualquer pessoa que te xinga Qualquer pessoa que te maltrata Qualquer pessoa que avança Para bater em você Ela não está no estado natural dela Então você tem que entender isso Saber isso E saber relevar Que aquela pessoa não é aquilo Quando você se torna também Um gestor de equipe Uma chefe de enfermagem Como ela era Você tem que entender Que isso transmite para as pessoas Está todo mundo sob tensão Uma técnica de enfermagem Recebe média Isso é estatístico Três insultos por dia Três? Você imagina o que é você ir trabalhar E todo santo dia Você sobre uma violência E sofrer Violência Sim, mas também aquela coisa Por palavras, né? Não só isso Mas aquela coisa do assédio moral Do usuário E você tem que ter um espírito elevado Sabe sei lá onde Para entender que o usuário Não está no normal dele É impossível Isso acumula Isso explode Isso extravasa Você tem que levar isso em consideração Que incrível A pandemia de covid-19 Todos falam que nos ensinou muito Você que trabalhou lá Nos piores momentos Da pandemia Entubando pessoas Perdendo pessoas Ela realmente nos ensinou? A gente já esqueceu Ela apontou os defeitos Ela foi aquele professor Muito Aquele professor muito passivo Quem quiser que aprenda A lição está aqui na mesa Então as pessoas Que quiseram usar A pandemia Para crescer Como ser humano Como profissional Usar esse momento Para mostrar o que ela tem de melhor Usar esse momento Para estudar Para crescer Para aprender Não só na área da saúde Em qualquer área As pessoas que fizeram isso Realmente aprenderam lições As pessoas que quiseram Se fechar na sua bolha Na bolha de ilusão Na bolha de ciência Usar a desculpa que for Para se tornar uma versão Pior de si mesmo Também conseguiu Mas uma coisa que ela fez Sem soma de dúvida Ela colocou todos os monstros Para fora do armário Ela tirou os monstros Debaixo da cama E mostrou Escancarou Quem as pessoas são Você viu o melhor delas E você viu o pior delas Não dá mais para voltar atrás É isso É verdade É uma Realmente Aconteceu Como que é a interação Com seus seguidores? Ela varia muito A média das pessoas Que me seguem Ainda hoje Hoje eu estou chegando Agora a 180 mil seguidores São mulheres 35, 45 anos Casadas Com filhos Mas também tem Uma boa parcela De mulheres Acima de 60 E alguns jovens Que são alunos de medicina Que estão cursando o curso Porque eu estou dando Várias palestras Em faculdades E congressos acadêmicos Então cada uma De um jeito Então tem muitas senhorinhas Que pega e manda foto De remédio Doutor Esse remédio é bom Aquelas pessoas Que ficam mandando 200 vídeos Doutor Isso aqui funciona Isso aqui não funciona Mas é verdade Esse médico acabou de falar Que para acabar com o Alzheimer É só comer abacate E daí até tento Não dar o peixe Tento ensinar Minha querida Qual que é a chance Isso dá certo Você acha que se fosse verdade Uns médicos Os neuros da Unicamp Do Einstein Não estaria dando abacate Para todo mundo Aquela coisa Faz a pessoa parar Um segundinho Para pensar Mas não tem jeito É a cabeça das pessoas Elas estão desesperadas Assim como andando vídeo Eu fico falando Não funciona Não funciona Já o pessoal Um pouco mais jovem Essa faixa 35, 40 São muito questionadores Fazem perguntas Fazem dúvidas Dentro das redes sociais A interação é bacana O engraçado É quando é fora Ah Me conta Como é Tipo corredor do hospital Ou supermercado Ou academia Sim Muita gente vem Quer tirar foto Abraçar como se eu fosse Você sabe Sei lá Uma celebridade Eu adoro Vem cá Por favor Fica tranquilo Adoro fazer esse tipo de coisa Adoro o carinho Que eles tem comigo Muita gente leva presente Para mim Leva Uma senhora Uma época Ela mandou Acho que quatro Eu uso muito camisa polo Para gravar os vídeos Ela me deu de presente Umas quatro camisas polo Eu ficava agradecido Mas Nona Maria Pelo amor de Deus Não precisa ficar comprando Tanto presente Não doutor Precisa fazer seus vídeos Você está sempre gravando Com as mesmas camisas surradas Daí ela fica mandando A minha Tipo de coisa E tem o pessoal Que começa a querer mandar foto No privado Coisa parecida Muitos homens Eles falam assim Aí quer teclar Você gosta Eita Tem 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 vários Então acontece Uma paquera E eu falo assim Cara valeu Obrigado Até mais Sou casado Apaixonado pela minha esposa Acho que principalmente isso Não é a questão de ser casado Mas PT saudações Você sofre com os haters? Menos do que eu gostaria Ah é? Porque hater Ele é um mal necessário Meu pai falava uma coisa Eu concordo Se você incomodou A chance de você estar certa É muito grande Então é natural Do movimento Quando você está cutucando Um vespeiro Quando você está mexendo No lugar errado Ainda mais na saúde Sim Aquilo incomodar Tem um amigo meu Que também Influência Que se tornou amigo Que é o Felipe Almeida Que ele é um professor De nutrição E ele fez um hack De um vídeo De um médico Desses médicos Integrativos Que é isso O cara está sem camisa Com o microfone Grudado no óculos Falando Isso aqui é o veneno Que você dá para os seus filhos Três de manhã Leite Leite é inflamatório Pão Pão deixa diabético E o hack O hack dele O tempo todo Ele só olhando E fazendo assim Sabe Ele não fala um A O cara ficou tão pé da vida Que ele entrou na página Do Felipe Almeida E descascou E falou um monte E chamou amigos dele Para ir lá falar mal Quer dizer Ele cutucou no vespeiro Ele mexeu Então como eu disse O hater É um mal necessário Eu até gosto Eu faço conteúdo Com as coisas deles Com as coisas que eles me postam Com as besteiras Que eles me falam É que você está ganhando dinheiro Para promover a vacina Eu falei Então manda para minha casa Que não chegou ainda Pelo amor de Deus O endereço está errado Está errado Fala para os caras O banco Eu vou passar a conta Então eu uso Para esse tipo de coisa Mas como eu disse Incomodar é necessário O que é mais prazeroso No mundo digital? Acho que de novo É quando você consegue Passar uma mensagem Principalmente para aquela pessoa Que dificilmente receberia ela Quando você vê aquela pessoa Esse alcance É aquela pessoa É aquela pessoa que é um analfabeto digital Aquela pessoa que realmente É a vítima ideal De quem é picareta De quem é influencer do mal De quem usa essa coisa Das redes sociais Para ganhar dinheiro E para matar pessoas Porque a gente não pode esquecer disso A desinformação mata Mata Matou muito na pandemia E continua matando E daí então Quando você pega essa pessoa Que você sabe que ela é a vítima perfeita E você consegue passar para ela Essa mensagem Consegue fazer ela entender E tirar ela ali Daquele círculo de influência Não tem nada melhor que isso E o que é tóxico? Além do... Os haters até você gosta Mas o que é tóxico Nessa sua atividade Como influencer E divulgador científico? Então, é porque eu tenho Uma relação muito boa com eles Eu tenho uma cabeça assim Porque eu entrei dessa maneira Acho que você não pode Se deixar levar Nem pelos elogios E nem pelas críticas demais Se começar a elogiar demais Você vai começar a achar Que você é a melhor pessoa do mundo E vai começar a achar Que não Pelo pouquinho Você tem mil pessoas Dizendo que eu sou o melhor médico do mundo Eu vou colocar minha consulta A dois mil e quinhentos reais Entendeu? E vai morrer de fome Então você não pode Também acreditar em todos os elogios E você também não pode acreditar nas críticas As pessoas que vão lá Te martelam Te xingam Então você tem que se bloqueio Mas a coisa mais tóxica É o quanto de tempo Ela consome de você Eu assisto vídeo Eu vejo coisas Como eu disse Até com profissão Porque eu tenho que ficar fazendo Essa curadoria Do que está saindo de importante Tem páginas que fazem isso Mas eu tenho que ver Eu tenho que encontrar Quando eu mando um vídeo Para mim falando Doutor é besteira É 15 minutos Eu tenho que ficar 15 minutos Assistindo aquela besteira Isso toma um tempo Que não volta Um tempo para passar com meus filhos Um tempo para passar com a minha esposa Então eu acho que a coisa mais tóxica É o quanto que ela vampiriza Aquilo que você tem de mais essencial Que é o seu tempo E te preocupa Principalmente entre os adolescentes E as crianças E os jovens também Adultos também não fogem disso Esse uso excessivo de telas Você acha que é um problema Até para a saúde? Eu só falo Não importa o que eu acho O que importa é que nós já temos dados Mostrando que sim Vamos colocar dessa maneira Você falava muito sobre videogame Que videogame foi feito para viciar Que os adolescentes estavam viciados em videogame Isso nunca foi realidade no Brasil Porque videogame no Brasil era caro Quem aqui? Quem está me vendo? Vai Que já teve no passado Mas velho Um Mega Drive Um Super Nintendo Sabia que você tinha que alugar uma fita Para o final de semana Ou você tinha que esperar o seu aniversário Para ganhar uma fita Na época do Playstation 2 Quando podia ter o jogo pirata Ok Mas mesmo naquela época Se falava muito disso Do vício dos videogames E mostrou que não tinha tanto isso Isso não é verdade para as redes sociais O modelo de timeline infinita Que existe Vamos falar os nomes TikTok, Instagram Ou até mesmo agora no Youtube Que você passa um dedo Vamos ver o próximo vídeo Vamos ver o próximo vídeo Só mais um vídeo Só mais um vídeo Ele foi criado Num molde Que ele é Para viciar É para desligar o teu cérebro E você não conseguir sair daquilo Isso não só Rouba o seu tempo Como já tem estudo mostrando Que desorganiza Sua capacidade de raciocínio Diminui o seu tempo de atenção Diminui a sua capacidade De aprender por outras fontes Traz um aumento de ansiedade Irritação Então sim Tem estudos mostrando Que tem uma relação Com o tempo de tela Não só em adolescentes Em adultos também E o aumento de ansiedade Estresse Dificuldade de aprendizado E tudo mais Então ou vai ter que mudar Esse modelo E ter uma regulamentação Porque é uma droga É uma droga virtual Mas é uma droga Que vicia como outras Ou a gente vai ter que começar Cada um A controlar em casa E ouvir xingo Dos nossos filhos É verdade Qual o seu sonho Agora pensando aí No lado pessoal Não sei profissional Se dá pra separar Eu digo O meu sonho É que eu conseguisse Nesse momento Que eu estou agora Viver 100% Do meu trabalho Digital E de professor Adoro trabalho Em hospital Adoro dar urgência Em emergência Mas nada me dá mais prazer Do que ensinar Do que fazer meus vídeos Do que montar esse conteúdo Se eu pudesse hoje Ter o meu consultório De telemedicina Tudo mais Atender os pacientes Que eu atendo Do Brasil inteiro Mas eu estar 100% No digital E falar assim Hoje Se eu quiser pegar E sair Viajar um mês E trabalhar de lá Isso seria meu sonho Que bacana Horas vagas são poucas Nessa vida aí Dividida em tantas profissões Domingo das 8 às 4 E o que você faz? Joga videogame Agora Gente Pra quem não está ligado No meme O que eu mais estou fazendo agora É ficar pegando pau No pau world Ô joguinho viciante Delícia Você não conhece Gente Ela não sabe o meme Da quinta série Não Tem um jogo Chamado pau world Onde você fica Capturando uns bichinhos Que parecem pokémons Que são os paus Então agora Se você entrar no youtube Na internet Você só vai ver vídeo Com piada de quinta série Não paro de pegar pau Fiquei pegando pau Até a 3 horas da manhã E os caras entraram Na zoeira Tanto que os itens Os itens O nome dos itens Fluido de pau Meu Deus É o líquido que você pega Pra poder curar os bichinhos E tudo mais E tal Então agora eu estou Já estou com mais Estalei esses dias aí E fico jogando É aquela coisa Pra desnuviar Pra tirar a cabeça Ah entendi Precisa E como que é a relação Lá em casa A esposa tem ciúmes Dessa sua vida digital As pessoas aí Querendo mandar fotos Fazendo convites Vamos lá Ciúmes da vida digital Em si não Ela reclama E com razão Quando eu exagero Na questão do tempo A gente tem regras Do tipo celular Na mesa Ninguém Não é só eu Nem ela Tem essa regra Ninguém Vai comer Parou As vezes as crianças Queriam comer rapidinho Pra ir mexer no celular Não Vocês vão esperar Nós terminarmos de comer Vamos conversar em família Pra depois isso Tem várias vezes que ela fala Para Desliga Você tá Seu filho tava aqui Contando uma história Pra você E você é no automático Desce Desce pra realidade O mundo real é esse aqui Tem isso Mas infelizmente Sim também Talvez por Por questões Das escolhas Que eu fiz De modelo Tudo mais Ela sofreu hate Algumas mulheres Começaram a Acredito que sejam De Diatuba Não sei Mas começaram a Mandar mensagens Pra ela Tirar sarro dela Coisa nesse sentido Falando assim Nossa Você acha que o Adriano Não tem uma namorada Em cada canto Super influencer daí Você acha que o Adriano Não usa isso aí Pra poder ficar catando mulher Pra torta direito E tudo mais Destilando veneno mesmo Certo Porque eu não sei Ela teve que numa época Fechar o Instagram dela Porque começou a ter assédio Ela bloqueava A pessoa Abria uma Uma conta fake Por semana Olha que coisa triste Eu tive já uma stalker Da vida Pelo visto aí também É uma coisa Tô preenchendo O bingo E aí já passou isso Ela conseguiu Por enquanto passou E ela conseguiu lidar Isso psicologicamente bem Sim Ela entendia que fazia parte Da minha profissão Eu tô aí com meus sete setenta E tá acontecendo isso Imagina às vezes aqueles caras Que tem três milhões Ou coisa que o valha É difícil né São Você não pode deixar Você não pode deixar nem o sucesso Nem o fracasso subir a sua cabeça Tem gente que peca Porque deixou o sucesso Subir a cabeça E tem gente que peca Porque deixou o fracasso Subir a cabeça Sim Acha que já que tudo ferrou Dane-se Também não é assim não E como que você faz Pra por exemplo assim Lá em casa Na sua casa mesmo Na sua vida pessoal Vamos dizer assim Ser um equilíbrio aí Porque vem o hater de um lado Daqui a pouco Pode atingir as crianças Você pensa nisso também? Na verdade aconteceu Durante a pandemia Chegaram a dizer Que sabia que escola Que meu filho estudava Que sabia onde eles estavam Ameaçando por causa dos posts De caráter relacionado a vacina E toda aquela questão política Que foi colocado nisso Eu terminei de escrever o meu livro De crônicas da pandemia Só também já pra anunciar Já falei em alguns lugares Deve tá saindo agora em março Você vai receber uma cópia Pra ficar tranquila Que legal E tem uma história Em relação a isso Uma pessoa que na madrugada Começou a falar assim Olha eu sei a escola Que teu filho estuda Ai que triste Nossa Mas ficou só na ameaça Na hora você fica morrendo de medo Não é mais É o que você disse né A pandemia trouxe o pior De muita gente né Exatamente Dessas pessoas E elas não quiseram esconder né Atrás ali de um computador Do teclado É não A certeza da impunidade Também trouxe um pouco mais De coragem pra essas pessoas Infelizmente Fala do livro Você gosta de escrever né Sempre gostou Sim Desde adolescente Era a minha válvula de escape Era o meu foco né Aquela coisa da cabeça Com um milhão de coisas TDAH Era o que eu sentava E punha ideias no papel Já há mais de quatro anos Mais de cinco anos agora já Eu faço parte da Berst Que é uma associação de escritores De romance de suspense e terror Eu já tenho alguns livros Publicados nessa área Parte de ficção Suspense e terror E daí quando veio a pandemia A maneira que eu tinha mais De organizar meus pensamentos Era escrevendo Tanto que você falou A primeira coisa minha Que viralizou era texto Só que o Instagram Ele pede vídeo Então eu comecei a pegar Eu não era um cara de vídeo Eu odiava gravar vídeo Tinha que aprender a gravar Transformar os meus textos Em vídeo Mas eu ainda gosto muito De me comunicar Através de texto De palavra Porque dá pra você sentar Lapidar e rebuscar aquilo E daí eu fiz Uma coletânea Das histórias Que eu vivi durante a pandemia Só que são histórias Tão fantásticas Tão absurdas Que eu tive que pedir Para os meus seguidores Para as minhas seguidoras Mandarem histórias similares Para eu poder colocar no livro Porque senão as pessoas Iam achar que eu estava inventando Então tem ali Um conto que fala Sobre como que era na época Em relação à necrópsia Se realmente estavam forjando Atestado de óbito Não estava Daí eu coloco uma história Que aconteceu aquilo Daí pra pessoa entender Que aquilo é verdade Você vira a página E você tem outros Duas ou três relatos De pessoas que viveram aquilo Colocando aquilo Com as palavras deles Para a pessoa perceber Que não realmente Parece que a realidade Às vezes é pior Que a ficção E daí se repete no livro Tem imagens Imagens que foram cedidas Por alguns seguidores Tem coisa pesada Mas eu não quis Que o livro fosse só Uma viagem Para o lado mais podre Da pandemia Ele é uma jornada Conforme a pandemia afunda Ele desce E no final ele sobe E traz histórias de esperança Histórias alegres Histórias até engraçadas Em algumas imagens E histórias também Verídicas Que contam isso Eu assim Pelo menos de quem Eu mandei o livro Para ler Falam que tende a terminar O livro Melhor do que começou Mas dizem que o meio É meio pesado Já escolheu o título? Já Crônicas da pandemia Crônicas da pandemia Isso Que bacana Não é ficção? Não Esse é o ponto É pior que a ficção É a realidade É a realidade E você Sofreu também Com colegas de profissão? Sim Mas não muito Assim no dia a dia Na realidade Só em um hospital Que eu trabalhava Que tinha um médico Que era abertamente Negacionista Foi para congresso Antivacine E tudo mais E como também Ele era estatutário Ele tinha um status De poder Dentro da instituição Mas foi muito bom Numa reunião Que teve Com mais de 20 diretores Eu estava lá no meio Ele começou a falar E o pessoal começou assim Cara Não Ivermectina já foi Para Guarda isso Para quem te segue Mas dentro do hospital Acho que assim No geral Nos hospitais que eu trabalho Principalmente aqui no AOC Isso eu posso dizer Com toda garantia A ciência prevaleceu Sempre Toda vez que a gente começou A perceber que qualquer onda Tinha evidência Que não funcionava Cloroquina não funciona Não se usou mais no hospital Esse tipo de coisa E era sempre colocado ao médico Olha Estamos fazendo um estudo científico disso Quando usou Cloroquina Em alguns pacientes do AOC Era com termos de responsabilidades E dentro de uma pesquisa Que foi feita com os residentes Os residentes iam publicar Aquele trabalho Foi interrompido no meio Por quê? Porque tinha evidência Que estava fazendo mal Então dentro do dia a dia não Agora fora Nas redes sociais Nossa senhora Daí né Um monte Doutor Derrame Para quem ainda não conhece Como que veio esse seu apelido Ou esse seu nome profissional A minha alcunha De novo por causa do meu nome Meu nome é Adriano Vendimiate Cardoso Então desde a faculdade Quando eles colocavam siglas Para identificar os alunos A minha era AVC Então o pessoal achou Que era piada Falando Não gente Um médico chamado AVC Doutor AVC Não isso aí é aula trote Não é aluno não É zoeira E daí ficou o apelido Doutor Derrame E quando eu comecei A fazer esse trabalho A moça que foi minha primeira Estratégista Bruninha Fantástica Ela falou Adriano Mantenha esse nome A piada vai fazer Algumas pessoas Terem curiosidade E procurar Só por causa da piada Você vai pegar elas por aí E foi Deu certo Deu certo Deu certo então Quando você vem para Inaiatuba Por causa do seu pai Que trabalhou na polícia Vocês moravam em qual bairro? O primeiro lugar que a gente mudou aqui Foi lá na Cidade Nova Eu morava a quatro quarteirões Do Dom José E estudava no Dom José Estudou no Dom José Que ano? Nossa Eu entrei aqui Foi em 91 91, 92 Eu fiz a sétima série duas vezes Eu fui amigo de classe Do filho da diretora A diretora Dalva Klink, o Eda Que era o Eda O que é o pessoal Que ainda tu conhece como Co E ele era um maluco Um porra louca E eu ficava junto com ele Repetimos de amo Fizemos a sétima série de novo Daí depois eu fiz Daí ela separou nós dois Cada um colocou numa classe Daí foi tudo bem Daí eu voltei a ser o aluno Um pouco mais serinho Que eu era antes Fiz a oitava série lá E depois eu fiz o colegial noturno Porque eu fiz Senai Meu pai quis me colocar no Senai Para eu já ter uma profissão Já na adolescência Então ele me colocou No colegial à noite Que eu também fiz no José E Senai de dia E o que você gosta Aqui na nossa cidade? Olha É difícil falar de uma coisa Só especificamente Porque eu amo morar aqui Estou aqui já 30 anos 30 anos 32 32 91 né 32 E não largo mais Eu não mudaria Para outro lugar Quero ir para o digital Para poder ter liberdade Mas o meu hub É o lugar que eu volto Para ficar sempre em Dayatuba Eu gosto muito Lógico Todo mundo fala Da qualidade de vida Mas o que essa qualidade de vida Aqui em Dayatuba Traz para você? Acho que principalmente A questão da segurança A questão da facilidade De você ter acesso A serviços Eu trabalho na saúde Gente Vocês não tem noção O Oasis Que é a saúde em Dayatuba Comparado com outros lugares Tem muita coisa Muita coisa para melhorar Mas eu já consegui No posto de saúde Uma ressonância Para um paciente Com menos de dois meses De coluna Você não consegue Exame Eu pedia Numa semana Três semanas depois O paciente estava fazendo Então acesso a serviços De novo É uma cidade perfeita Jamais Mas tudo isso traz E uma coisa que eu adoro De paixão aqui É comer Os restaurantes Que tem aqui Os lugares que eu vou Nossa senhora Eu sou amigo De todos os donos Do Amadeu Do Igor Furlan Vou lá no Dayshow O dono lá do Dayshow A esposa dele faz crossfit comigo Volta em mente Vê Já não quer aproveitar E ir aqui Porque é do lado Fala o cara Estou pingando de suor Não, não A gente faz uma mesa Mas para lá eu volto Então comendo a tuba É maravilhoso Eu quero Para a gente Encerrar Partir para o encerramento Que você fale um pouquinho Sobre um hobby seu Você falou que gosta De jogar videogame Tem alguma outra coisa Os animes ainda Estão em alta ou não Sim, sim É assim Eu só tenho Hobbies nerds Videogame é uma coisa Que consome muito tempo Mas eu jogo quando dá Quando aparece alguma coisa nova Assistir desenho japonês Anime É uma coisa que eu faço Com os meus filhos Agora que o Miguel Está com 9 para 10 anos Ele começou a assistir O Ampice comigo Começou a assistir Naruto Comigo Então a gente Para, vamos assistir mais um episódio Vamos assistir mais um episódio É uma coisa que eu consigo Me conectar com ele Fazer junto Com certeza Até porque desenhar Como eu disse Ele desenha muito bem Ele desenha com a minha esposa Porque eu sou péssimo Como todo bom médico Meu desenho é tão lindo Quanto minha letra Ou seja, um garroncho A letra Já falou da letra Lá na rede social Então É uma forma de conectar com ele E assim Tipo Atualmente Acho que a coisa Que mais me está Assim Servindo para salvar Minha sanidade mental Por que que pareça É atividade física Entrei para uma religião nova Eu sou budista Mas agora eu virei crossfiteiro Também Você faz crossfit Porque para aquela pessoa Que você tem que ter horário Para cumprir tudo Porque musculação Você vai a hora que você quer Faz o que você quiser Lógico que não Tem que fazer a ficha Não funciona para mim Tem que ter horário E alguém mandando Faz tal coisa E eu concordo Eu também estou da religião Do crossfit Por isso E é maravilhoso Porque eu falo Musculação demora quatro meses Para você ver o resultado Crossfit você vê o resultado No final da aula Porque você sobreviveu É verdade A aula que você está vivo Você fala Estou vivo Você vê o resultado Está vendo? Parabéns Hoje de manhã O professor mandou mensagem E aí como que você está Eu falei Quase não escovei o dente Porque o braço não levantava Mas por que que pareça Tem estudo mostrando também Que essa coisa de que Cada aula é um desafio Muda toda essa coisa De novo do TDAH Cada dia é um exercício diferente Nunca repete Ele é muito estimulante Muito desafiante E faz as pessoas Pegarem mais gosto de fazer Então é aquela uma hora Que eu vou lá Estou indo com a Karina Para fazer agora Sua esposa É a minha higiene mental E está fazendo muito bem Para a minha saúde Eu já perdi quatro quilos Faz só dois meses Que eu voltei Ah que bacana Que bacana A gente vai encerrar Já conversamos bastante aqui Com o doutor Derrame Adriano Vendmiati Agradecer O empenho dele A gente estava aí Com um problema quase de agenda Para conseguir essa entrevista Porque ele trabalha demais E ontem ele me ligou E falou Não Não vou te deixar na mão Obrigada Saindo daqui Ainda tem paciente Para atender Chegando em casa É a questão de trabalhar Com telemedicina Eu trabalho aí Atendendo paciente Do Brasil inteiro Só que eles querem A consulta na hora que precisa Então às vezes acontece De nove horas da noite O paciente Doutor você pode fazer Um encaixe para mim Daí eu olho para o saldo banco E falo com certeza Posso fazer um encaixe Obrigada Pela sua presença aqui Por dividir um pouquinho Da sua vida Da sua experiência profissional E desse trabalho Que você faz aí Com a internet Com divulgação científica Isso é muito importante Eu acho que salva vidas Como vocês fizeram Na pandemia Eu acho que esse trabalho Ainda continua salvando vidas Eu que agradeço Minha querida Também o trabalho Que vocês tiveram Eu sempre falei Que a mídia tradicional Ela foi vicinal Durante toda a pandemia Se não fosse a curadoria dela Se não fosse Ela se vir de âncora Para poder mostrar Para as pessoas O que é certo O que é errado As pessoas estavam naufragando Então acho que Essa interação Dessa nova coisa Da divulgação científica Com os meios digitais E a mídia tradicional Ela tem que continuar existindo Toda vez que você abre Esse caminho Esse espaço Para mim Vai ser sempre um prazer Eu estar aqui Com vocês Obrigada Vocês conferiram Mais esse episódio Do programa Personalidades Agora Nessa temporada Influencers Hoje Com o doutor Adriano E domingo que vem Temos mais um programa Peço que você nos ajude Compartilhando esse conteúdo Com a sua lista de amigos Compartilhando Nas suas redes sociais Para que mais pessoas Conheçam Personalidades De Indaiatuba Obrigada Até mais Tchau 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 Tchau